Deixe o coração falar também Porque ele tem razão demais Quando se mexe, então a gente Deixa, 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 deixa Ninguém vive mais do que uma vez Deixa Diz que sim pra não dizer talvez Deixa A paixão também existe Deixa Não me deixes ficar triste Deixa Fale quem quiser falar meu bem Deixa Deixa o coração falar também Porque ele tem razão demais Mas quando se mexe, então a gente Deixa, 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 deixa Ninguém vive mais do que uma vez Deixa Deixa Diz que sim pra não dizer talvez Deixa Deixa A paixão também existe Deixa Deixa Não me deixes ficar triste Deixa Não me deixes ficar triste Deixa Quando eu soltar a minha voz Por favor Por favor Entenda Que palavra por palavra Três aqui uma pessoa Se entregando Coração na boca Peito aberto Coração na boca Vou Sagrando São as Dessa Nossa Vida Que eu estou Cantando Quando eu abro Essa força tanta Tudo que você ouvir esteja certo Estarei vivendo Vejo o brilho dos meus olhos E o tremor Nas minhas mãos E meu corpo Tão suave Transbordando Toda a raça e emoção E se eu chorar Se o sal molhar O meu sorriso Não se cante Que não se canta A minha força Pra cantar Quando eu soltar A minha voz Por favor Entenda É apenas O meu jeito De viver O que é amar A graça e emoção Quando eu abri, venha agarando Essa força não Tudo que você ouvir esteja certo Que estarei vivendo Veja o brilho dos meus olhos E o temor das minhas mãos E meu corpo tão suado Transbordando toda a emoção E se eu chorar E o sal molhar o meu sorriso Não se espante e cante Que teu canto é minha força pra cantar Quando eu sobrar a minha voz Por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver O que é amar Se eu chorar E o sal molhar o meu sorriso Não se espante e cante Que teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver O que é amar É apenas o meu amor E que teu canto é minha força pra cantar E que teu canto é minha força pra cantar E que teu canto é minha força pra cantar